Como eu disse anteriormente agora, o músculo vai interpretar o estímulo. E nós sabemos hoje que existem dois estresses basicamente para eu gerar a adaptação que é a hipertrofia, que é o estresse metabólico, que se caracteriza por esse tipo de treino, com treinos com pesos menores, um tempo de tensão mais elevado, uma ênfase maior na fase concêntrica, comparado com treinos tensionais, que são os treinos mais usuais nas academias, com pesos maiores, com ênfase nas ações excêntricas. Então, respondendo a sua pergunta assim, desde que ambos sejam feitos com uma intensidade adequada, isso precisa ficar muito bem claro, se ambos foram... Então, se o treino com menos peso e mais repetição, e o treino com mais peso e menos repetição, ambos forem realizados numa intensidade adequada, sim, a hipertrofia será a mesma. Isso já tem, inclusive, muitos estudos comprovando essa... Aquela história de 3 de 15 define, 3 de 8 hipertrofia... É, isso aí já caiu por terra.